Estamos a pouquíssimos dias do acontecimento central da nossa fé, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando algo grandioso se aproxima, quando algo que nos agrada ou que nos faz temer muito está se aproximando, o nosso coração mexe, o nosso coração se comove e nós vemos no Evangelho de hoje o Sagrado Coração de Jesus também se comover. Ninguém teve um coração tão sensível quanto o Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São João hoje nos traz um momento na ceia no qual Nosso Senhor Jesus Cristo declara Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Muitas vezes nós somos levados a pensar em Nosso Senhor como uma pessoa fria, como uma pessoa que tomava atitudes frias, solenes, solenes sim sempre, mas nós relacionamos solenidade com frieza e nós achamos que o calor só existe quando a pessoa é vulgar. E não é verdade. E São João, que é testemunha dessa cena, diz Jesus ficou profundamente comovido, profundamente significa que o interior dEle se moveu. Ele sentiu uma grande tristeza e testemunhou Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Que dor, que dor a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que tinha feito tudo por aquela gente. De onde tirou cada um daqueles doze? De onde Ele tirou Judas? E chamou Ele para ser um dos doze que estariam mais próximos dEle, que daria uma glória na eternidade. Esse homem é capaz de trair Nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine o coração dEle, quanto doeu. Está bem, alguém dirá, mas Ele tinha a consolação dos outros onze. E nós vemos aqui no Evangelho, no fim do Evangelho, São Pedro dizendo, Senhor eu te seguirei para qualquer lugar. Eu nunca vou te deixar. E Nosso Senhor, Tu, antes que o galo cante, Tu me negarás. Mas, aquele que tinha recebido a igreja, aquele que tinha recebido esse dom de ter uma palavra infalível e cuja infalibilidade seria transmitida de geração em geração, esse homem vai negar Nosso Senhor, também a Seu modo vai trair. Nosso Sagrado Coração de Jesus sofreu. Sofreu amargamente com a ingratidão dos apóstolos dEle. Mas aqui vem a pergunta, e nós? Como nós tratamos o Sagrado Coração de Jesus? Qual que é o cuidado que nós temos? Eu? Como eu ajo diante do Sagrado Coração de Jesus? Eu tenho medo de ofendê-Lo? Eu tenho medo porque Ele tem um coração ainda. Nosso Senhor foi para o céu de corpo e alma. Ele está no seio da Santíssima Trindade enquanto Deus, mas com o corpo é um grande mistério. Está lá um coração humano batendo no seio da Santíssima Trindade. Esse coração também se comove. E eu estou preocupado com isso? Vamos pedir a graça nessa Semana Santa, de definitivamente na nossa vida, colocar a nossa preocupação central, agradar o Sagrado Coração de Jesus. Nosso fundador Mons. João uma vez disse, que quando ele ia rezar diante do Santíssimo Sacramento, ele se ajoelhava bem perto do Santíssimo, e dizia, Senhor, eu sei que Vós tendes um coração, como eu tenho. Vós sabeis o que é ter um coração humano, e eu sei o que é ter um coração humano. Eu falo para o Vosso Coração. Vamos conversar com o Sagrado Coração de Jesus. Nós sabemos o que é uma dor de coração. Então nós podemos imaginar o que é a dor de nosso Senhor, mas também nós sabemos o que é uma alegria de coração. Vamos alegrá-Lo. Vamos consolá-Lo nessa paixão. Está junto dEle. Diz, Senhor, muitos Vos traem, muitos Vos negam, muitos Vos abandonam. Aqui estou eu. Posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas eu não vou Vos abandonar. Eu vou estar junto convosco. Conselho de Vossa Mãe Santíssima. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.